TV Web Porto Mídia tem o apoio comercial de Biscoito Godinho, esse sim é qualidade, casa de carnes renascer. Venha fazer uma visita e conhecer nossa casa e conveniência Porto Mídia, no Jardim Municipal, ao lado da Borracharia Beira Rio. Dois indivíduos em Palio Prata roubaram uma loja com aproximadamente 100 mil reais de um posto de combustível aqui de Porto Nacional. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando um funcionário do posto chegava ao banco para fazer o depósito. A polícia militar conseguiu prender um dos envolvidos, que segundo informações, foi conhecido pelo funcionário. Ele estava num veículo Palio, que foi roubado no mês de dezembro em Lagoa da Confusão. Fomos acionados via Copom, de um roubo, onde um funcionário do posto do Trevo, na entrega do malódromo, da arrecadação do dinheiro do posto do Trevo. E quando o mesmo chegou no banco Sicredi, foi surpreendido por dois meliantes, os dois armados, utilizando um veículo, um Palio Prata. E com base nessas informações repassado pelo Copom, empenhamos todas as viaturas na tentativa de localizar e abordar este veículo. Na altura do setor aeroporto, deparamos com o veículo com as mesmas características repassado pelo Copom, e onde o mesmo tentou empreender fuga, sendo abordado na T.O., a altura da Porto Madeiras, onde no momento da abordagem só tinha um indivíduo. O mesmo já, no momento da abordagem, já empreendeu fuga, sendo logo em seguida alcançado e feito a prisão pelos policiais da guarnição do CPU. E ao consultar a placa do veículo, foi constatado que esse veículo tinha sido roubado no município de Lagoa da Confusão, dia 28 de dezembro, por quatro indivíduos, todos armados, onde levaram o veículo e alguns pertences do local. Música Música Música